Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Joelinton, sou educador musical de violino aqui do projeto Mundo Novo Paraíso do Núcleo Pinheirinho. Tudo bem pessoal? Gente, na aula de hoje eu vou falar sobre mais um formato de composição, tá? Hoje eu vou falar sobre a suíte. Pessoal, a suíte nada mais é do que um conjunto de danças ou um conjunto de músicas que eles devem ser trocadas todas juntas, uma depois da outra. Beleza? As suítes, pessoal, elas podem ser escritas para diversas formações musicais diferentes. Por exemplo, ela pode ser escrita para instrumentos solo, ela pode ser escrita também para orquestra de câmara ou também para grandes orquestras, tá? Não tem uma regra que tem que ser só para aquela formação. Pode ser para qualquer formação diferente, tá? No período barroco, pessoal, as suítes, elas obedeciam uma certa regra, tá? Independente se fosse para instrumentos solo ou para orquestras, normalmente as suítes, as suítes barrocas, elas eram compostas de danças, tá? Normalmente, não é uma regra, mas normalmente começava sempre com um prelúdio, tá? Que prelúdio nada mais é do que uma abertura para a suíte, tá? Aí depois tinha o conjuntinho de danças, por exemplo, Alamande, Currante, Sarabanda, Giga, que são alguns dos nomes das danças que os compositores colocavam em suas suítes, tá? Pessoal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, confiram lá, duas suítes barrocas para vocês fazerem apreciação musical, tá? Uma delas é a suíte número 1 para violoncelo de Johann Sebastian Bach e também eu vou deixar a suíte número 3 para cordas, tá? Também do compositor alemão Johann Sebastian Bach, tá? Com o passar do tempo, pessoal, os compositores, com o passar dos séculos, os novos compositores, eles foram colocando outros tipos de músicos nas suítes, tá? Porém, com aquele mesmo intuito de ser executadas todas juntas. Porém, diferente da sonata, pessoal, a sonata tinha uma regra para ser escrita na sonata. A suíte não. A suíte do compositor ele poderia colocar da maneira que ele quisesse, na ordem que ele quisesse, tá bom? Eu vou deixar para vocês fazer apreciação musical uma suíte muito famosa, chamada Pyr Wint, de um compositor chamado Edvard Grieg, tá? Essa suíte, pessoal, ela tem quatro movimentos, tá? Ela começa com o primeiro movimento chamado Amanhecer, aí depois ela tem a Morte de Asis, aí depois ela tem a Dança da Anitra, e por último, um dos mais famosos, na Sala do Rei da Montanha, tá? Então, essa suíte ficou muito famosa, também tocada em diversos desenhos animados e tudo mais, tá? Pessoal, essa foi a nossa aula, então, falando sobre suíte. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, tá? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!